Se liga no recado do Beauty Melhor da Terra, rapaziada. Pra vocês que querem roupas de qualidade, regata, camiseta, calça, shorts, entre na army.com.br que vocês vão encontrar as melhores peças de roupas. Pra vocês poderem treinar, seja onde for, seja na praça, na academia, na casa de vocês. Seja roupa pra você poder sair e dar um rolê bem da hora, estiloso, com aquela roupa que valoriza o seu corpo, é na army.com.br. Aqui vocês vão encontrar as roupas que vocês precisam. Utilizem o cupom do Super Xandão e regaçem. Adeus, ano velho. Feliz ano novo. E chegamos mais uma vez no fim do ano. Ano complicado esse é onde todo mundo tá querendo que acabe logo. Mas espero que eu dê um pouco de alegria nesse meio tempo a todos vocês. Então, como de praça fiz aquela montanha, vai a caça aos demônios. Abraço. Quê? Como vai a caça aos demônios? Sempre ambaliva, bom irmão. Destruindo todos. Deixa com o pai. Deixa com quem sabe, irmão. De retrospectiva não dão view nenhum. Então, vamos que vamos. Ô, louco, eu tô com fome pra cacete, velho. Caralho. Caralho, que fome, velho. Hoje eu vou treinar. Faz um vídeo mostrando o seu rosto. Nossa, que mentira, mano. Será que é ele mesmo? Filha da puta. Seu tontinho. É, eu sei. Você mesmo não se aguenta, né? É tão podre a sua vida que você não aguenta. Normal. E vamos começar com o curral de gente jegue que é um roda-rola jequiti. Oi. Aquele programa de gente engraçada. Você, como é que chama? Pindamonhangaba. Pindamonhangaba. Onde as pessoas tentam descobrir a palavra chutando as letras no painel. Fala uma letra, Débora. A. A. Tem letra A? A. E que também promove aquele perfume horrível que tem cheiro de rego suado. É, eu não sei quem é que compra aquilo. Pesso... Os de tudo que é canto e lugar vêm participar. Rosângela, você trabalha em que... Nunca vi ninguém comprar jequiti, rapaz. Em que zona? E de vez em sempre aparece umas pessoas analfabetas. Cê de tatu. Hein? Ai, caralho, velho. Telecena, 500 reais. G de jaca. Como? G de... Jaca. Hã? G de jaca. G de... Meu Deus, né? Você errou que jaca não escreve com G. Só isso. Ô, louco. Esse canal é bom demais. Não faça, não perde. Tem como, né? Vai, parou no 850 reais numa letra. O de homem. O quê? O de homem. Porrão. Pani, irmão. Telecena. E, do zero. Qual a melhor proteína pra tomar e começar a crescer? Whey protein, irmão. Vai. Vai no eizão. V. G. De universidade. A Lazareta mandou um universidade, hein? Agora, uma das coisas que mais gosto de assistir são as Paralimpíadas. Elas provam que o ser humano é capaz de tudo apesar das limitações. No futebol de cegos, por exemplo, se põe um chocalho dentro da bola para guiar os jogadores. Ah, velho. Não é possível que existisse. Isso aí é uma passação de vergonha. Sério, mano. Nada a ver, velho. Isso aí é chato, mano. Olha os caras, velho. Oh, é mentira isso. Ah, velho. É humilhação isso daí, eu acho. Olha esse goleiro, cara. Ah, cara. Que maldade, velho. Isso significa que esse lado precisa ser conectado com o grão ou o negrito. S***, bro. A gungear simula uma coisa humana. Ah, que s***. Eu fiz esse circuito simples e vou plugar em. Agora o circuito é calor e o voltagem é... S***. F***. 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 Voltage. F***. Oh, my God! Wow, this is wild. You can see how far... Quite wide. Let me measure it for... Mano, cara doido, velho. The power supply. Pior que existe. O Brasil é o maior campeão de futebol de 100. Caralho, velho. Achei que era zoeira. Mano, esse cara... Olha esse cara... Um dos meus esportes favoritos de se assistir sempre foi a ginástica olímpica. O jeito todo gracioso que essas ginastas se mexem sempre me encantaram. Esporte-se também que nos trouxe muitas medalhas. Principalmente graças a nossa querida Daiane dos Santos. Aonde ela fazia o seu famoso duplo mortal twist carbado. Mas hoje em dia ela só está no triple-x burger com... Cheddar... Prensado. E quedas nesse esporte são bem comuns. Prensado. E... Nossa senhora! Prensado. Prensado. Uh... Prensado. Uh... Que massa doido. Mano do céu, esse cara voou! Caralho! Ixi Maria! Existem atuações regulares, ruins, péssimas, e existe a atuação da Carla Pérez. Em 1998, ela estreou... Nossa, que desgraça, mano! Um filme Cinderela Baiana. Um filme que era bom. Bom para jogar fora. Mas vamos falar da atuação dela que não valia nenhum peido de uma jumenta. Você leva jeito, menina. É só aprender a dançar. Até você? Agora você me disse que eu não sei dançar? Vejam só que belezura de atuação. Se dançar é o que você quer, então aceite. Ai, pai, eu te amo tanto. Mais cuidado, Carlinha. Essa gente é perigosa. Eu sei. Eu vou tomar cuidado. Caralho! Que bosta! Doando açúcares de pessoas chamada Aleto da França. Le Tour de France. É uma competição de grandes proporções. E é uma tradição por lá. bref. Caralho! Ô louco! Cabo a competição! Caiu todo mundo! Meu Deus, que acidente terrível Centenas de ciclistas Se embucetaram naquele que é considerado O pior acidente da história da competição A carinha de choro deles Olha, olha Parabéns, mo Parabéns Caralho, mano A mulher acabou com tudo Filha da puta Olha isso Cara, não tem um pingo de decência O vergonhoso mesmo foi com esse rapaz com essa cara de alguém que injetou adoçante estragado na carótida O cara perdeu tão rápido que a sua participação foi mais curta que um coiço de um porco Tudo bem, Guilherme? Tudo bem O que você faz? Sou produtor, produtor artista Trabalho O louco, mano, coitado O cara acho que ia ter alguma coisa É uma emissora de televisão ou não? Não, eu trabalho com o MC É funkeiro Não é à toa que não durou nada Olha o Gabriel Monteiro Depois da prisão Quanto ele vai ganhar? Segundo ditado popular Deus ajuda A quem menos se espera A quem cedo madruga A quem reza muito A quem ajuda o próximo Quatro A quem ajuda o próximo Meu Deus Lembrando que você tem pulos, cartas e universitários Quer ir nessa? Não Ufa Ainda bem Três, a quem reza muito O MC Olha o MC Na hora de ler os comentários Dos telespectadores ao vivo Algum espírito de porco Mandou uma foto de um pirocão Cuiabacinha Apenas você vê se você se sente Ai, caramba Deixa eu pular isso aqui É? Tirou? Tirou a tempo? Uma hora as que eles pegam Caiu a pirocona ali, hein? Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Espero que ele esteja bem Porque afinal Essa foi uma grande gafe ao vivo E que poderia Ai, meu Deus Mandaram ele embora Pergunta valendo 40 mil O que é uma piroca? Esse é um macaco Nariz de piroca Um macaco Que parece que nasceu Com um pirocão Brocha no meio do rosto Na verdade Parece que nasceu Um gelital inteiro No lugar da cara Um macaco Caralho São encontrados O macaco Narigudo São encontrados Na Ásia E somente Os machos Que tem essa cara Zoada As fêmeas Só tem um narizinho E essa nareba De pemba É um fetiche Entre a macacada E também Esse narigão De prepúcio Serve para eles Vocalizarem Fazendo que eles Façam esses sons Realmente únicos Vai tomar no cu Mente únicos O capitão da escola Azul Tava puto Da cara Dos seus colegas Quadrúpedes E essa garota Era a última chance Do colégio Ganhar a disputa Olha a Heloísa A gente confia em você A gente conta com você Vamos lá Que você vai acertar E a gente Vai ganhar essa viagem Vai ganhar essa viagem Para nós usar droga Lá e se embebedar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu confio em você Você confia em você E a escola inteira Confia em você Puta merda Vamos ganhar Sinta pressão neném É que acabou com a menina Letra A 4 Letra B 6 Letra C 7 Letra C 7 Olha a carinha deles Não vai viajar Não vai ter droga Olha lá Tem limite para as coisas O colégio Que vieram esses animais Para eu nunca matricular O meu filho lá Mas aí então Chegou o momento Da equipe dos filipanos Era o salto da medalha Ô louco Nossa senhora Deve ter ficado É sério isso? A mentira é isso Cara Caiu igual a um defecado Se projetou Olha a cara dele Olha a cara dele Que hora que ele sai Caiu igual a um defecado Mateus 07 Mandou 5 reais Salve xandão Tranquilo Manda aquele duplo Para os bíceps Exalando energia Toma Tamo junto irmão Puta merda Tô tão longe da prancha Tão desalinhado Que deu sorte Deve ter uma coluna Na porta da piscina Caiu com a face Toda trincada Parecendo que tava Parindo o Faustão Pelo rabo Olha a cara Desse moleque Lazarento Mano Agora eu vou almoçar Tô com fome Esse episódio Foi o santo grau Da nojeira Mas uma vez O imundo Estava perambulando Dessa vez Na savana africana Um lugar muito quente E provavelmente fedido Já que os animais Cagam e mijam Por toda parte Mas depois De caminhar Por horas Num calor extremo Ele se viu Numa situação Muito ruim O meu problema É que ainda Tá muito quente Eu tô ficando Desidratado agora Tô com dor de cabeça O meu xixi Tá amarelo Preciso encontrar Uma fonte de água Melhor do que essa E ele faz o impensável Uma fonte dela Uma coisa que pode fazer Se estiver preso aqui Sem nenhuma fonte de água É beber o fluido De esterco fresco De elefante Ah vai tomar o seu furo Bad Rills Tá só de brincadeira comigo Olha isso cara É um último recurso Pode haver bagulho Último 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 Mas se não tiver mais nada Pra beber Você pode ganhar mais um tempo Mas se você acha Que isso é o pior Que poderia acontecer Veja só o que aconteceu Com esse ucraniano Em 2000 Ao tentar saltar Por cima do pau Não conseguiram ver Nossa Prestem bem atenção Na ponta da vara Foi milimetricamente perfeito Acabou com as bolas do homem Ó Ó Ó Castração instantânea Nossa Pelo menos ele conseguiu o salto Venceu a prova Mas perdeu os pagos Porra Dela quando humilha os outros E o hambúrguer não está gostoso O hambúrguer não é gourmet E isso não é comida mineira E Eric Jacu Um gordo que não entendo Porra nenhuma do que ele fala O Jacu então sempre fala Que tudo que ele come É a pior merda Que ele já comeu na vida É verdade Isso aqui é a pior merda Que ele já comeu na minha vida Eu nunca vi isso na minha vida Isso aqui é a pior lixo Que ele já viu na minha vida Uma das piores coisas Que ele já viu na minha vida Mas isso aqui é a pior merda Que ele já viu na minha vida O cara é nojento também Mas não é para menos Tem umas comidas tão horríveis Que parece que o candidato Deu uma cagada dentro da panela Isso aí é foda mesmo Olha isso mano Mas depois que o boi é batido Todos os pedaços dele Viram alguma coisa Dele sai o filé mignon Picanha Alcatra Maminha Costela Contrafilé Cochão mole Cochão duro Até os bagos do boi Viram alguma carne Que você compra Felizão no mercado Depois que o bicho Já está todo descalado Sobrou só a carcaça Descacetada Aí então as fábricas Depenam mais ainda O que restou do pobre boi Até ficar nessa aparência De uma diarreia Saindo da bunda De um rinoceronte Hummm Gostoso Que longe E a desse cocô Zão mole Que se fabrica Aquele salsichão Do grosso Que você adora Bocanhar E tudo isso Graças a esse coroa Só este chão Que vocês gostam Confesso Nossa que delícia hein Mas no vídeo de hoje Mas no vídeo de hoje Ele vai além Dessa vez o velho Irá enfiar esse longo Cabo preto Pela bunda Ah você está zoando Que coisa grande O Jorge está por aqui Está pedindo um abraço Para os alvirubros Da Imbiribeira Kikuzinho branco e lindo É um abraço aí Para a galera Da Imbiribeira Aqui Salve guerreiro Mande um abraço Para o meu tio Giuseppe Cadura Olha Giuseppe Lá em Castanhal Acompanhando E dá um abraço Também aqui Ao Benjamim Arrola Que é coordenador Não pera aí Pera aí Manda um super alô Aqui ó O Leandro Dantas Pediu um alô Para o pessoal Da vidraçaria Benjamim Arrola Em Jardim de Piranhas E o Jardel Olha o Danilo E Germano Informática Estão mandando um abraço Para os amigos Do bairro Aerolândia Kiko Zinho Branco E lindo Fala Semedo Marcos de Jesus Semedo Meu primo é muito seu fã Manda um abraço para ele Tomas Turbano Um abraço rapaziada Muito obrigado 40 minutos Segundo tempo Que beleza Rapaziada lá da Baixada O Kikozinho Branco Todo mundo acompanhando O Jardim Sempre Santos Diz ele O Kikozinho O Kikozinho Branco O Kikozinho O Kikozinho O Kikozinho O Kikozinho Meu amigo Eita Meu amigo aí da Simas Turpo Ei cara Felipe Salles Sara Tá pedindo pra gente mandar um abraço Para a vó dele A dona Deide Costa Alô dona Deide Um beijo pra senhora Um beijo Brasil Precisamos reagir logo Baldacinho Um ponto Mano como que ele não percebe Cara Que porra é essa Em seis contra times fracos Não dá Um abraço pro pessoal da agência Fabiano Chupaceios Fabiano Chupaceios Valeu Ah Vamos lá Sim Rafael Volta ali e bloqueia E claro que não podia faltar O Mega Senha E o Bexigão do Ratinho Programas esses que prova Que fama e riqueza Não são sinônimo de inteligência Sete Oito Boa Gás Fugão Recipiente Carro Jogo Futebol Sexta Gol Leste Leste Cachorro Leão Tigre Cabeça Crina Elemento Elemento Químico Nossa Falou elemento A mulher bugou Totalmente Ar H2O Perereca Anos Comer Beber Estabelecimento Farmácia Farmácia Um Dois Milho Verde Azul Cor Verde Desconto Olhos Olhos Vegetais Doente Anão Veículo Limousine Alô Cristóvão Galinha Galo Bota Sapato Quantos centímetros tem um metro Dez Qual é o aumentativo da palavra banana Bananeiro Que instrumento toca um trombonista Não pode ser verdade isso Um Quem proclamou a república do banco Lampião Ah cara não dá não Isso aqui não é velho Não pode ser verdade Lampião Cara A vontade é Morrer Boa Se você chegou até aqui Meus sinceros parabéns Você realmente é fã do canal Então escreva aí nos comentários Pata de mamute Assim saberei que você chegou até o final E vou te dar um coração E que nesse natal o velho sacudo Te encha de presentes E que todos tenham um feliz ano novo E eu vou ficando por aqui Até o ano que vem Esse canal é foda velho Puta que pariu Esse canal é demais Salve galera Passando pra falar pra vocês Se inscreverem no nosso canal Casal de Verdade Que é o nosso canal de vlogs Viagens e receitas Muito da hora O link tá aqui na descrição Galera Entrem lá Já tem vários vídeos Tenho certeza que vocês vão gostar Como juntos Tchau Tchau